Diante dessa situação do Vasco atual, hoje, o Galo é mais rival do Flamengo do que o Vasco? Depende. Se pensar no campo, sim. É um time que pode competir com o Flamengo. O Vasco pode até ganhar o Clássico amanhã, porque é um jogo, num jogo de futebol pode acontecer de tudo, mas o Vasco, no campo, não rivaliza com o Flamengo nesse momento. Como o Flamengo e outros momentos de sua história não rivalizavam com o Vasco. O Vasco tinha um time melhor. Pega aí o período em que o Vasco foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, que tinha times fortíssimos, o Flamengo tomava de quatro do Vasco, tomava tamancada, Edmundo rebolava lá, tirava sarro. Então, assim, são momentos da história de dois rivais. E hoje, o Vasco não rivaliza com o Flamengo. Pode circunstancialmente ganhar um jogo, mas se você pegar um pacote de jogos entre os dois, a tendência é o Vasco perder a maioria deles. Tanto que o 4x4, no ano passado, foi tratado com vitória. E o Vasco não vence o Flamengo, já tem um bom tempo até. Acho que desde aquela fase do respeito voltou, lá do Eurico, que era o Eurico contra a bandeira. Aí o Vasco sempre ganhava, mas aí tem outra explicação. Aliás, é cada uma que a gente vê também, que é engraçado. O pessoal, quando nasce para, no máximo, o G4, se contenta com isso até na política. Para que ser o primeiro, se eu posso chegar ao G4? Como se o G4 levasse ao segundo turno na política. Não leva a lugar nenhum. Na política, ia ser G2. Dependendo do percentual. Dependendo do percentual, você não vai nem para o segundo turno. Você fica por ali mesmo. É G1. Quem acessa o Twitter entende o que estou dizendo. Mas, então, o caso específico do Ramon, eu acho que, primeiro, eu falei isso na época, a promoção do Ramon já foi um erro. O Vasco precisava ter um técnico minimamente preparado para acostumar a lidar, a trabalhar na dificuldade. O Ramon não tinha experiência para assumir o Vasco. Ele era auxiliar ali aquele tempo todo. Quando começou o campeonato, eu acho que é outro... Eu não sei se as pessoas não veem os jogos ou se elas têm uma visão de futebol muito diferente da minha. Mas os erogios feitos ao Vasco... Ramonismo, tudo bem, é uma brincadeira do torcedor, mas isso foi encampado por parte da mídia. Gente, eu vi todos os jogos do Vasco. O Vasco teve dificuldades com esportes no começo do campeonato. Vários jogos, vários jogos. É sempre no limite. E o Vasco estava com índice de aproveitamento. Eu fiz esse cálculo, publiquei até lá no meu blog, no All. O Vasco tinha uma média de aproveitamento. Cada 5,4 chutes, a bola ia para o gol. É uma coisa impressionante. Um exemplo foi o jogo de São Paulo, que venceu por 2x1. Os dois primeiros chutes a gol foram e dois gols do câmbio. Assim, num intervalo curtíssimo. O São Paulo dominava, pressionava e tudo. O Vasco, quando chutou, gol. Daqui a pouquinho chutou de novo, gol. 2x0. Aí o São Paulo, no final, descontou para 2x1. Isso vinha acontecendo. Contra o Atlético Paranaense, em São Januário, foi mais ou menos isso. O Atlético atacava mais o Santos, goleiro do Atlético, que não tinha trabalhado tanto assim. Aí, de repente, o Benítez fez uma bela jogada, tabelou com o Pikachu, serviu o cano, o gol vazio, o cano caixa. 1x0. Foi 1x0 o jogo. Então, se o Vasco vinha já numa fase em que tudo estava dando certo, até a comparação que eu fiz, você pega o Flamengo, do ano passado, do Jesus, fez 86 gols no Brasileiro. 86. O Flamengo, para fazer um gol, chutava 6,7, 6,8 vezes. Que é um índice bom para caramba. Você, a cada 6, 7 chutes, faz um gol, é ótimo. O Vasco estava com 5,4. E era o time, detalhe, que menos finalizava no campeonato. Não é que o Vasco finalizava. Não. Era incrível. Um ponto completamente fora da curva. Pode procurar na Premier League, na Série A italiana, na Bundesliga. Você não vai achar um time que a cada 5 chutes faz um gol. E o Vasco estava nessa. A defesa tinha um desempenho aceitável nessas circunstâncias. Tomou, dava um gol para o jogo. Só que isso mudou. Desde o jogo com o Botafogo, quando venceu por 3x2 pelo Brasileiro, onde o Vasco não mereceu vencer. E o Fernando Miguel fez um milagre no final impedindo um gol de empate para o Botafogo. Quase foi 3x3. E o Botafogo não merecia perder aquele jogo. Já foi um ensaio do que aconteceria na Copa do Brasil dias depois. Depois o Vasco não venceu mais. Então foram seis jogos, dois da Copa do Brasil, que significaram a eliminação para o Botafogo, que estava na zona do rebaixamento. O Vasco começou esse confronto com o Botafogo, que estava em terceiro lugar. Então era um time da zona do rebaixamento e o terceiro colocado. E o Vasco um jogo a menos. E o Botafogo eliminou o Vasco. E não ganhou mais. Só perdeu. Tomou nesse período de quatro jogos do Brasileiro os mesmos nove gols que o tomaram em nove. E nesses quatro jogos fez dois gols. Dois. Dois gols. Então, a coisa desandou. Agora, o que era o harmonismo? Era alguma forma de jogar diferente, uma proposta de jogo inovadora? Nada, nada. Era o chamado time reativo, como a galera gosta de falar hoje a dia. O que é o time reativo? É o time que não age, é o time que reage. Ele joga esperando, joga fechadinho, tem uns caras rapidinhos ali, aí um contra-ataque, a bola parada e tal. E era isso, um centroavante de baixíssima participação. Por isso, sempre o comparo ao Brocador de 2013, naquele momento, mas com muito esse aproveitamento altíssimo, a bola caía no pé do canto de aproveitar. Isso não vai mudar. É que a bola agora nem está chegando para ele. Sabe quantos chutes ele viu agora no jogo contra o Bahia, contra a meta do Bahia? Um. Um chute. Tem uma oportunidade. E ele não é o cara que vai construir. Ele não participa do jogo, tabelando, se deslocando, muito pouco. Teve duas partidas ou três que ele jogou junto com o Ribamar. Aí ele começou a sair mais da área, porque o Ribamar é mais corpulento e tal, ia para dentro da área e ele circulava mais. Aí pegou mais na bola, mas não é a dele. Até alguns dos jogadores do VAR, não, o canto tem recurso. Gente, não tem esse recurso todo. Ele é um jogador de finalização. Ele é um estilo do Blocador, um estilo Tudo Maravilha. Tudo Maravilha. Fazia pivô, driblava, cruzava, caía pelos lados. Não, o Tudo Maravilha basicamente era o cara de área, mas com muito senso de colocação. É aquele cara que... Eu sempre vou dizer o seguinte, qualquer cidadão que já jogou pelado uma vez na vida com os amigos e jogou no ataque, sabe que vai entender o que estou falando. É aquela bola que você está jogando no futebol com os amigos e você está no ataque. E aí alguém pega e cruza ou passa e o gol está vazio. E você, ao invés de estar no local onde você deveria estar, você está em outra posição da área. Aí você fala, por que eu não estou ali? A bola sobrou sozinha. Por que eu não estou ali? Você não está ali porque você não é o cano, você não é o brocador na boa fase, você não é o Tudo Maravilha. Esses caras têm um instinto que eles encontram o espaço, eles procuram... É natural. Eles vão ficar sempre bem colocados, conseguem procurar um espaço vazio e a bola chega neles. É um mérito, é uma qualidade do artilheiro. E o cara empurrou para o gol vazio, não é por acaso. Por que ele está ali? Se fosse fácil, qualquer um de nós faria isso. Não é fácil. Tem a questão de inteligência jogando e até uma coisa... Chamado faro de boa, como diziam os antigos narradores, o cara procura o local da área e fica à vontade. Então, houve um exagero. O do torcedor, eu compreendo, a torcida do Vasco é uma torcida muito sofrida. Então, o cara que sofre do torcedor pelo Vasco com tantos fracassos, com tantas situações difíceis, três rebaixamentos, e ainda teve que lutar para lutar em outras temporadas, como a que passou, ele se empolga. Mas o dirigente... A imprensa não pode se empolgar, acho eu. Ela tem que ser realista, embora muitos não sejam. E o dirigente tem que ter a cabeça no lugar. Então, acho que eles erraram ao promover o Ramon de forma precipitada. foi um período curto em que tudo deu certo. Depois, as coisas foram para... Não é nem para a normalidade, mas foram para outros extremos, que o normal seria o meio termo e a fase muito ruim. Eu acho... Aí é uma opinião, com base até no que eu conheci com algumas pessoas do Vasco de ontem para hoje. Acho que essas são duas explicações. Uma, melhor mandar embora agora do que tomar um pau do Flamengo e ter que demitir o técnico. Vamos dizer ainda, vamos dizer que o Flamengo derrubou o técnico do Vasco. Essa é uma. Essa é típica, né? A segunda é, tem uma eleição mês que vem, temos que fazer alguma coisa. Se não fizermos nada e o Flamengo encaça para o Vasco e não tem torcida. Então, assim, é um jogo de São Januário em condições mais favoráveis ao visitante, que não tem atmosfera para o Vasco. Tem torcida. O gramado lá está bom. Então, o Flamengo pode até perder amanhã. Mas os dois chegam em situação completa, mesmo com os desfalques do Flamengo, completamente diferentes nesse jogo. Então, você põe um técnico novo, um cara que era do Sub-20. Muitos jogadores da base do Vasco estão hoje no time principal. Então, conhecem o técnico, vão correr por ele, vão deixar a vida em campo, eu imagino, para que o Vasco faça o melhor papel possível. Então, se o Vasco amanhã jogar, empatar, se a diferença é 4x4, empatar, ou até se perder, mas lutando, se o Flamengo tiver que suar sangue para ganhar, vão falar, não, mas o time brigou. Os caras estão no time mais forte. O Vasco brigou, lutou. Vai ficar uma imagem no dia do positivo, se perder por um jogo disputado, mas uma imagem de luta, pelo menos, que não se entregou, porque nesses dois últimos jogos não houve nada disso. O Atlético conseguiu o Vasco, como bem entendeu. E o Bahia fez três gols em 35 minutos, gente. O intervalo do primeiro para o terceiro. Acabou o jogo. O Bahia não ganha de ninguém. Ganhou do Botafogo, perdeu cinco jogos com o Mano Menezes e passou por cima do Vasco. Então, eu acho que a demissão não é absurda. A absurda foi a promoção precoce de um treinador que acho que tinha que aguardar mais um pouco. E agora o Vasco vai procurar sei lá quem. Falam vários nomes aí, Felipão e tal, mas... A frase é... Acho que eles estão perdidos. Vamos atrás de um técnico com pedigree, né? Eles falaram agora. Eu acho que eles estão perdidos. E são sete candidatos à presidência do Vasco hoje, hoje sábado, hoje sexta, aliás. Sete candidatos, até o sábado pode mudar. Sendo que ontem, dois se juntaram. Um desistiu e foi apoiar o outro. Então, eram oito até vinta-feira. Hoje sexta são sete. E outros devem se aproximar e é provável que chegue lá com menos. Mas quantas chapas? Chegaram a ser nove ou dez agora há poucos dias, há semanas. Olha aqui. Mauro, você disse acho que faz tempo que o Flamengo não perde no Vasco. Vou lhe dizer, faz quinze jogos. A última vez que perdeu, enquanto você falava, pesquisei, foi em junho de dezesseis. Portanto, há mais de quatro anos. Eu ligo contra a bandeira. De lá pra cá, quinze jogos. Agora, o que é impressionante é que são nove empates e seis vitórias do Flamengo. Mas também teve uma vitória de quatro a quatro no passado, não é? Ah, sim. O Ribamar. Mas nos últimos jogos, esses empates estão mais concentrados mais que pra trás. Eu tenho a impressão que o Flamengo venceu quase todos. Sim. Agora, isso aí, em 2016, ainda é aquele reflexo, todo mundo sabe que o Eurico tratava. Ele falava isso, Flamengo e Vasco são um campeonato à parte. Isso. E o último freguês que ele teve foi o Eduardo Bandeira de Melo. Então, o Mauro... O Flamengo, em 2015, o Vasco foi rebaixado, depois, em 2016, estava na segunda divisão e o Vasco ganhava do Flamengo, eliminava o Flamengo, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca. Impressionante. o Vasco caindo pelas tabelas, na fase do respeito, voltou, o Vasco ganhava do Flamengo. Em 17, em 2017, houve quatro empates. Nossa mãe! Entre 17 e 18, houve um, dois, três, quatro, cinco, seis empates seguidos. Entre 17 e 19. Seis empates seguidos. 19 para cá. Isso. Isso é o Flamengo. 2x0, 2x0, 4x1, 4x4 e 1x0. É, rapaz. Depois que o Bandeira saiu, o Flamengo passou a ganhar do Vasco.